Fala galera impressionante, daqui dois dias, quinta-feira, esse vídeo vai pro ar amanhã, na quarta-feira, então daqui um dia vai sair a nova temporada, ou a batalha aqui ó, passe de batalha em 31 horas, logo vai sair o passe e eu preciso fazer um desafio ainda, que é o desafio mais difícil do Fortnite, esse é o desafio mais difícil, não tem outro igual, eu ainda não consegui fazer ele, não consegui terminar, então hoje eu vou ter que terminar, esse desafio, então vamos ver se eu vou conseguir, então bora pro vídeo, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir fazer, será que eu consigo? Ó, vamos tentar, vamos tentar agora, rapaz, consegui, eu agradeci o motorista sete vezes, eu tô pra fazer esse desafio desde o dia que saiu e eu não consigo, hoje eu consegui, então é muito impressionante, esse aqui é o mais difícil, com certeza, o povo vai cair, sai da minha casa, infeliz, vou pegar essa arma, vou te matar, ah, gosto de morrer, tá de 12, o que é isso, que lag? morre, 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 morre Ele é aqui, oh Eita Espera aí que eu tenho que matar na pistola Pistola, pistola, pistola Não morre Não morre na pistola Tá maluco, cara Ah, tá louco, queria mostrar na pistola Não acertava Bom, já que eu terminei Fazer o desafio mais difícil do Fortnite Eu quero fazer um negócio legal Que é matar com a trap dentro de uma casinha Eu já gravei duas partidas tentativas De matar E agora eu vou tentar de novo Vamos ver como é que vai sair esse negócio A intenção é fazer uma casinha No meio do nada, deixar o loot lá Colocar uma trap em cima E uma trap no chão Que a pessoa vai destruir do chão Vai entrar e morrer pra de cima Essa Esse é o esquema Então, vamos tentar Baú aqui Pega um Pega aqui Isso Um cara lá em cima Ai, 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 ai Ai, ai, ai Caramba Porra Porra Ah, tiraram a sua mãe Que droga Que droga Vem Vem Nossa, tá cheio de gente aqui Ah, queria me atacar com a pistola Bom, vou fazer o desafio Cair no lugar Que tem trap Uhul, uma lhama Tepi Preciso de uma moita E junto Não sei se vai dar certo Bora Vai, foi muito rápido Entra, entra, entra Mano, ele tá parado Entra na casa Ah, que droga Por que ele tá parado ali? Entra na casa, miserável Nossa, não vai embora, cara Não Era pra você ter morrido da minha trap, imundícia Não valeu Vou pegar isso aqui Dá muito Cara, pode pôr no chão agora, direto Que maravilha Oi, Tata Bom Aqui Vou droppar Um escudinho aqui Depois escudo aqui Aqui Lamp Também Ver como é que fica Nossa, tô muito visível Lá na outra moita Ah, ficou uma droga ali O casinho Vou fechar Vamos aí Não veio ninguém Ele pega aqui Aí, fica aí Fica aí Ih, agora eu tô Agora eu tô stealth É só esperar Agora que eu sei Fecha aqui Ó, vião Ó 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 Não quis parar O avião Podia ter parado, né Na casinha Pra dar uma olhada Deixa aqui Por favor Sério, jogo Sério Que fechou lá longe Nossa Só tem 16 Vai vir ninguém Aqui Putz Vem ninguém Vambora Corre daqui Droga Que eu perdi Podia ter como pegar A trepa de volta Né Valeu Olha Ai Minha nossa É um cara ali Valeu a pena Valeu super a pena Ter ficado aqui Que da hora De ação Correndo Todo feliz E um ataque Da moita Ai caramba Onde tem trap Nesse lugar Gente Eu preciso cair Fazer mais uma tentativa Lugar que tem trap Tem campos Arma Isso aqui não é arma Eu gosto dessa arma Ah, isso aqui não é arma Ai Ele está chegando Onde é? Eu tenho que estar chovendo aqui dentro Tem alguém vindo aqui Ai, todo mundo constrói aqui, tristeza Não tem material Ótimo Vai ter que cair aqui, não tem material Nossa, que lag que deu Deu uma travada louca aqui agora Acertei um tiro, eu acho, né? Ah, mas vale a pena aquele cara ter morrido Foi demais É isso aí, galera Eu queria gravar mais partidas Mais tentativas Pra ver se eu conseguia fazer Só que hoje não dá Eu contratei uma internet nova De 10 megas A minha era de 2 Só que essa é de... Via rádio E aí tá aqui, ó Vai dar pra vocês ouvirem Começou a chover E faz 10 minutos que tá carregando Pra voltar pro lobby Então vai ser o primeiro E último mês dessa internet Porque... Me merece Então o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau